Olá, bom dia. Estamos iniciando nossa live deste domingo, dia 25 de fevereiro, e nós conversaremos, o sexto encontro, conversaremos sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, e hoje falaremos sobre a evolução. Nós já falamos sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito, sobre a comunicabilidade dos Espíritos, falamos sobre a reencarnação, e hoje vamos conversar um pouco sobre a evolução, que é um dos princípios também fundamentais do pensamento espírita. E dentro dessa lógica, nós vamos então entender um pouco por que a doutrina espírita, ou o que a doutrina espírita fala da evolução, do porquê do processo evolutivo, e é preciso que nós entendamos que tudo, tudo evolui. A matéria evolui, o Espírito evolui, nós, Espíritos que somos, evoluímos, e quando encarnados, temos a oportunidade de exercitar essa evolução pelos nossos aprendizados, mais além dos aprendizados, pela oportunidade que temos de exercer o nosso aprendizado. Eu começo raciocinando sobre a questão 230 do Livro dos Espíritos, quando ali Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, se o Espírito na erraticidade, ou seja, no mundo espiritual, se o Espírito na erraticidade, ele evolui. E os Espíritos respondem que sim, em conhecimento e sempre segundo a sua vontade, mas só o contato com a matéria lhes permite, aos Espíritos, lhes permite exercitar o aprendizado adquirido. Ou seja, a evolução é da natureza, e o estar na Terra nos propicia a aplicabilidade de conhecimentos que oferimos aqui na Terra ou no plano espiritual. Então é importante nós entendermos isso. Vamos fazer um pequeno raciocínio com relação ao planeta Terra. Se nós observarmos, segundo a ciência, os pensadores, a Terra tem aproximadamente 4 bilhões e meio de anos. 4 bilhões e meio de anos. Talvez nós não façamos ideia do que é isso. Talvez nós não consigamos abarcar pelo pensamento o que são 4 bilhões e meio de anos. Mas é a idade da Terra. Nesse período, o planeta que se desprende, ou seja, se forma a partir do desprendimento da nebulosa solar, o planeta foi passando por revoluções, por revoluções, 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 de, no início, um planeta inabitável e depois um planeta que foi se melhorando, melhorando, as condições foram surgindo e aí passou a ser um planeta habitável. A vida orgânica aparece, da vida orgânica à vida vegetal, à vida animal, até que o ser humano aparece. Somente há 2 milhões de anos, considerando esse advérbio somente, considerando os 4 bilhões e meio de anos, somente há 2 milhões de anos que surgiram os hominídeos. Os hominídeos, aqueles seres que desenvolviam condições orgânicas, fisiológicas, para abarcar um pensamento contínuo, racionalidade. E esses hominídeos foram se desenvolvendo, aquele australopithecus aflorensis, o homo agilis, o homo habilis, até passando pelo homem de cromagnol, o nandertalense, o homem de neandertal, até que se chega ao chamado homo sapiens. O homo sapiens sapiens. Isso se deu há mais ou menos 500 mil anos. Há mais ou menos 500 mil anos. Percebamos um ponto. A Terra, 4 bilhões e meio de anos. O homo sapiens há 500 mil anos. Ou seja, a Terra ficou 4 bilhões, 499 milhões e 500 mil anos sem a presença do homo sapiens. Como o quê? E evoluindo, 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 até que as condições permitissem o crescimento, o aparecimento, o desenvolvimento do homo sapiens. O homo sapiens sapiens. Isso mostra que a evolução, ela é lenta. Isso mostra que a evolução não se dá no estalar de dedos. Isso mostra que a evolução é um processo. Vejam, estamos falando aqui de uma evolução de condições materiais. Condições materiais, climáticas e etc. Para que o homo sapiens, foram necessários, voltemos, foram necessários aproximadamente 4 bilhões, 499 milhões e 500 mil anos. Percebamos para que a Terra estivesse em condições evolutivas materiais para que o homo sapiens sapiens se desenvolvesse. Então percebamos que é um processo que não é da noite para o dia. Não se evolui de um tempo para o outro. A natureza dizia, cientistas, diziam, atribui essa fala, aliás, a Einstein, ele diria que, ou teria dito, que a natureza não dá saltos. Nada dá saltos. O processo evolutivo, ele é concatenado. É passo a passo, é dia a dia. A forma da natureza é o step by step, day by day, como dizem os ingleses, para dizer que a natureza é gradativamente, gradativamente revolucionária. Olha que paradoxo. Gradativamente revolucionária. Porque a cada processo que ela evolui, ela se revoluciona. Mas não é algo da noite para o dia. E eu estou dizendo isso do ponto de vista material, porque também do ponto de vista espiritual, do ponto de vista espiritual, a evolução também não é por saltos. A evolução também é por atos, atos, atos. Adivindos de aprendizados, aprendizados, aprendizados. A evolução espiritual, ela é gradativa. Pensemos nesse aspecto da materialidade, o tempo que levou para a Terra atingir as condições para que a espécie humana aqui estivesse. Analisemos o tempo evolutivo da própria espécie humana. Um ensaio num tronco comum, depois há o galho hominídeo, e esse galho hominídeo gradativamente foi evoluindo. De um australopithecus aforensis ao homo sapiens sapiens. Gradativamente. Do ponto de vista espiritual, também. Olhemos a vida pelo prisma material, ou melhor dizendo, pelo prisma aplicado a uma ideia corrente de que somos os espíritos, nós todos, as almas, somos criados, criadas no momento da fecundação. Olha que contrassenso seria. Criados no momento da fecundação, nove meses depois nascemos, vivemos na Terra mais ou menos, vamos arredondar as contas aí, para 100 anos, em média, não é isso, mas vamos elevar um pouco a expectativa de vida física, então vivemos 100 anos. Depois morremos, depois morremos, e segundo a teoria unicista, nós continuaremos vivendo fora do corpo. E essa vida fora do corpo é eterna, é melhor dizendo, é imortal, não termina. Agora, vejamos, tudo no universo leva tempo para evoluir. E nós, aqui na Terra, em 100 anos de vida material, atitudes, aprendizados, vamos determinar todo o restante da nossa existência? Ou seja, 100 anos determinarão todo o meu futuro? O que são 100 anos para um ser que é imortal? Nada. A imortalidade, ou na imortalidade, não se temporaliza nada. Na imortalidade não há o tempo. Tempo, para nós, é a mensuração de uma duração dentro de um espaço, de uma duração de algo dentro de um espaço. Mas o tempo, para um ser imortal, ele não é uma duração. Ele é apenas um momento. Para a imortalidade, são momentos. Me desculpem. Para a imortalidade, são momentos. Não são tempos. Então, percebamos que a evolução espiritual, para determinar, na visão unicista, não é a visão espírita, na visão unicista, para determinar se ficaremos num céu de alegrias eternas, ou num inferno de sofrimentos eternos, desculpem, é ilógica essa ideia. Por quê? Porque, na própria natureza, a transformação é lenta, é gradativa. Então, quer dizer que 100 anos de vida, 80, 100 anos de vida, são suficientes para uma evolução que determina alegrias ou sofrimentos eternos? Isso não passa nem por uma lógica infantil. Isso não passa nem por uma lógica de brincadeiras. Por isso, a evolução do espírito, ela não é em uma existência. Não se tem como garantir uma evolução para a plenitude da imortalidade? Em 80, 100 anos? Então, percebamos isso. Para um ser de 1,80m de alturas, 1mm é pouca coisa, quase imperceptível. Para uma imortalidade de 100 anos, é pouca coisa, imperceptível. Não é quase, é in. Por isso que durante toda a nossa existência, e aí entendamos, toda a nossa existência que é imortal, infinita, ela só não é eterna, porque eterno não tem começo e não tem fim. E nós, espíritos que somos, tivemos começo, então nós não somos eternos, nós somos imortais. Nós tivemos começo e não teremos fim. Eterno não tem começo, não tem fim. Ou seja, eterno somente Deus, o incriado. Então, desde que fomos criados, ad infinitum, nós evoluiremos, sempre. Então, nunca atingiremos a perfeição? Sim, a perfeição possível aos seres criados. Mas a perfeição absoluta é Deus. Deus é o único perfeito? Nunca teremos essa perfeição? Não. Mas Deus sendo eterno, essa perfeição eterna nunca será atingida. Mas a perfeição possível ao ser criado, ela é atingida ao longo de N, N milênios. N milênios. Ou milênio elevado a N. Então, não podemos, não nos cabe, não nos, não é lógico, ou não nos é lógica a ideia de que a evolução se faz somente em uma existência aqui na Terra. Desculpe-me, os que pensam de maneira diferente. Mas a razão, ela é, ela é um desenvolvimento de uma criatura de Deus. Deus nos deu a capacidade de pensar, de raciocinar. E pela razão divina que nos foi dada, essa ideia não encontra guarida, não encontra eco. E o pensamento espírita abarca a evolução. Tanto a evolução física, quanto a evolução espiritual. Tanto a evolução física, quanto a evolução espiritual. E nesse sentido, então, nós podemos perceber que os Espíritos vêm nos trazendo orientações, informações sobre esse processo evolutivo. Se nós olharmos a questão 114 do livro dos Espíritos, esse livrinho aqui que está comigo, se olharmos, já sempre digo que preciso reformá-lo, mas eu nunca tenho tempo de parar de lê-lo para encaminhar para uma reforma da capa. Lá na questão 114, Kardec pergunta se os Espíritos, uns foram criados bons e outros maus por natureza. Ou seja, se na criação de Espíritos, lá na Romagem dos Tempos, na criação de Espíritos, uns foram criados bons e outros maus. Ou se são eles, os próprios Espíritos, que se melhoram. Olha que interessante essa questão 114. Se os Espíritos foram criados, uns foram criados bons e outros maus. Ou se são os próprios Espíritos que se melhoram. Então, a resposta dada pelos Espíritos, vamos lá na questão 114, não custa nada a gente ficar folheando o livro aqui. Os Espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E aqui, então, os benfeitores dizem Kardec, são os próprios Espíritos que se melhoram. e melhorando-se, passam de uma posição, de uma ordem inferior para uma outra ordem. Veja que interessante. São os próprios Espíritos que se melhoram, passam de uma ordem inferior para outra superior. Então, percebemos que há, na criação, não há, desculpe-me, na criação, uma separação. Esse será criado bom, esse será criado mal. Onde encontramos isso? Na questão 115 do Livro dos Espíritos. Quando se diz assim, se pergunta aos benfeitores espirituais, entre os Espíritos, alguns foram criados bons e outros maus, veja, a questão 114 pergunta se eles são criados bons ou maus por natureza. Trazem, e aí, na 115, talvez Kardec, pensando em melhorar o entendimento, ele faz, entre os Espíritos, alguns foram criados bons ou maus, já que não é de uma ideia natural, não é potencial de bondade ou maldade. Quando ele fala naturalmente, ou seja, por natureza, quer dizer, trazem o instinto da maldade, e o instinto da bondade, quando da criação, é diferente de quando o nascimento. E eles respondem, Deus criou todos os Espíritos, simples e ignorantes. Isto é, sem saber, a cada um, deu uma missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si, de Deus. Agora, é importante nós percebermos aqui essa expressão simples e ignorantes. Eu já comentei sobre isso quando falamos do Espírito, e é bom nós pensarmos sobre isso, porque é muito automático quando as pessoas dizem, os Espíritas, principalmente nós, os Espíritas, ah, os Espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Mas o que é simples? E o que é ignorante? Simples é o elemento que é constituído por um só, ou seja, é algo constituído por um só elemento. Ou seja, o simples é um elemento indivisível, por isso chama-se elemento simples, diferente dos elementos compostos. Essa caneta é um elemento composto. Ela não é simples. Ela tem vários componentes que se extraem, se dividem a uma tampa, a um como é que chamamos isso aqui? Não sei, a um tubo, a aqui um carrego interior, a uma tinta, a uma esfera, veja, é um elemento composto. O espírito é um elemento simples, porque ele é o que ele é, ele não tem composição de outros elementos. Ele é um ser. Nós, o espírito que somos, ou os espíritos que somos, não fomos compostos por outros espíritos. nós não temos uma composição de espíritos para nos formar. Não é parte do espírito do meu pai, parte do espírito da minha mãe que me formaram. Parte de elementos genéticos de meu pai e de minha mãe formaram o corpo que eu utilizo. O corpo é um elemento que foi composto. O espírito é um elemento simples, indivisível. o corpo ser humano traz os elementos cromossômicos em pares. Então, percebamos que a origem da vida orgânica material no sentido humano se dá pela junção, pela fecundação de um gameta sobre o outro. Um gameta feminino fecundado pelo gameta masculino. E essa fecundação de dois gametas formam um ovo que depois desenvolve-se e vem o corpo humano. O espírito não é formado por composições. O espírito não é formado por parte de um, parte de outro. Por isso, o termo simples não é no sentido de não complexo, porque complexo o espírito é. Ele não é composto. então, por isso, o elemento simples. Então, por isso, na questão 115, está escrito na resposta dos espíritos, os espíritos foram criados simples, criados, simples, ignorantes. Faço esse movimento, criados, porque é no passado. Nascimento não é sinônimo de criação. Nascimento é chegada à terra. Já existíamos antes. Então, vamos lá. Esse ser criado simples e ignorantes, esses seres criados simples e ignorantes, são evolutivos, ou seja, evoluem. E ignorantes por quê? Porque ignoram. Ignoram, ou seja, não têm conhecimento, por isso disseram aqui, sem saber, sem saber, não têm o conhecimento, porque são capazes de aprender, somos os espíritos capazes de aprendermos. E aí vem a questão 116, que se pergunta aos benfeitores espirituais, há espíritos que permanecerão para sempre nas camadas inferiores ou nas ordens inferiores? Em outras palavras, haverá espírito que nunca evoluirá? Aí diz, não, todos se tornarão perfeitos, eles, os espíritos, se mudam de ordem, mas isso demora, porque como já o dissemos de outra vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente seus filhos, pretenderias que Deus tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Essa resposta aqui nós encontramos lá na questão 171, também do Livro dos Espíritos. Então percebamos que olhando essas três questões, há 114 perguntando se o espírito já traz o potencial de ser bom ou de ser mal. Como a resposta foi não, há 115 e pergunta-se se Deus cria alguns que são bons outros maus e os espíritos respondem que todos os espíritos fomos criados simples e ignorantes. Ótimo, simples e ignorantes. A Patrícia pergunta se o estudo é sobre o Livro dos Espíritos. Não, Patrícia, eu estou me valendo do Livro dos Espíritos para falar da evolução. Esse estudo faz parte de seis estudos, seis encontros que estão na minha playlist lá do YouTube, seis encontros em que falamos dos princípios básicos da doutrina espírita. Escolhi seis deles e esse é o sexto, a evolução. Eu estou me valendo de questões do Livro dos Espíritos para explicar esse processo evolutivo. O estudo do Livro dos Espíritos também tem lá no meu canal do YouTube. Não coloquei em playlist, eu não sabia como fazer isso na época e agora tem muita coisa para colocar, mas estão lá todos os estudos, estudamos o livro todo ao longo do ano de 2021 e 2022, salvo engano, e desenvolvemos esse estudo lá. Aqui eu só estou me valendo disso. Então, esse processo evolutivo ele é gradativo. Agora, quando colocou-se criados simples e ignorantes, tem até uma pergunta interessante aqui da Kelly Moraes aqui no Instagram, ela pergunta se esse espírito do qual se fala é o princípio espiritual ou o espírito individualizado? Muito boa observação feita pela Kelly, porque há dois momentos em que se trabalha a ideia de espírito. Se nós olharmos a questão de número 23, 23 do Livro dos Espíritos, nós veremos o que é o espírito? O que é o espírito? É a pergunta, que é o espírito. E aí a resposta vem, princípio inteligente do universo. Se nós olharmos o capítulo, o capítulo no qual essa pergunta está, fala-se dos elementos gerais do universo. Espírito, matéria, fluido vital, Deus. E fala-se dos elementos santos do universo. Matéria, espírito. Então, ali não se está falando da individualidade. Está se falando do princípio inteligente. Como que, quando falamos de uma árvore, há um momento que nós podemos falar da semente e outro momento falar da árvore. A árvore nunca foi semente e a semente nunca será árvore. a semente tem os elementos constitutivos da árvore, quando colocada nas condições ideais, esses elementos eclodem-se e a árvore se forma. O princípio inteligente, ele não é o espírito individualizado. O espírito individualizado é a transformação, é a transformação do princípio inteligente. E onde nós vemos isso? Na questão 607A do livro dos espíritos. Questão 607A. Então, para entendermos isso, essa transformação. Se olharmos a questão 76, 76, nós veremos uma pergunta semelhante à pergunta 23. Lá na 76 nós veremos a pergunta que definição pode se dar dos espíritos? Vejamos na questão 23, que é o espírito? Que é o espírito? Vamos lá, questão 23, só para eu não fugir a regra de estar sempre olhando as questões. Então, questão 23, que é o espírito? Percebam que a questão 23, percebam, ela não tem artigo definido antes do pronome que. Não se perguntou o que é o espírito? Perguntou-se que é o espírito? Se olharmos a questão 76, nós veremos que definição pode se dar dos espíritos. Dos é de mais os, ou seja, tem o artigo. de os espíritos. De os espíritos. Qual definição pode se dar de os espíritos? Que nós chamamos de dos. Qual definição pode se dar dos espíritos? Então, colocou-se um artigo. Quando nós colocamos o artigo, é porque há uma identidade para dizer a caneca, para dizer a caneta, para dizer o livro. Mas se eu tiro o artigo, eu falo caneca. Não estou referindo-me a uma caneca. Eu estou me referindo a canecas. Quando eu não ponho o artigo a caneta e digo caneta, eu me refiro a qualquer, a generalidade e não a uma especificidade. pode parecer coisa pequena, mas quando lemos um texto, por isso existe a gramática, a gramática é para justamente dar condições de entender aquilo que está sendo dito ou escrito. E por isso existem regras, por isso artigos têm funções, o artigo definido, o artigo indefinido, uma caneta, qualquer uma, desde que seja caneta. Então, uma caneta, a caneta, vou catar a caneta porque ela caiu, vou pegar a caneta, ou seja, é uma determinada. As canetas são canetas determinadas. Então, veja, um espírito, qualquer um, o espírito, a identidade, espíritos, veja, espíritos. E uma outra curiosidade que vocês podem olhar, uma outra curiosidade. Questão 23, a palavra espírito, lá no original kardesciano e na maioria das traduções, a palavra espírito está com E, a letra E, minúscula. E, minúsculo. Vamos lá, não, 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 E, minúsculo, aqui, 23, pode observar, E, minúsculo. Na questão 76, que se fala da individualidade, a palavra espírito está com E, maiúsculo. Pode parecer uma pequena diferença no aspecto gráfico, por isso eu disse que na básica desse ano, na origem original, que serviu para tradução, está assim também, é minúsculo. Por que, gente? Tem diferença entre o E, maiúsculo, e o E, minúsculo? Sim, porque aqui está se falando espírito com E, minúsculo, princípio inteligente, espírito com E, maiúsculo, individualidade. Vejam, na grafia já indica que são respostas diferentes, e os capítulos são diferentes. O capítulo no qual está a questão 23, trata dos elementos gerais do universo. O capítulo no qual está a questão 76, trata dos espíritos, seres inteligentes da criação, porque vejamos a resposta da questão 23, que é o espírito, princípio inteligente do universo. Questão 76, que definição pode se dar dos espíritos? São os seres inteligentes da criação. São os seres. Na questão 23, princípio. E a questão 607A vem justamente conectar essas duas. A questão 607A é que conecta a questão 23 à questão 76. 607A é que explica como se dá essa, é que mostra, melhor dizendo, essa transformação de espírito com M minúsculo para espírito com E maiúsculo. A questão 607A é que denota esse processo evolutivo, essa individualização. eu volto a dizer, desculpe-me, nós temos que prestar atenção, primeiro, na nossa gramática, quando se usa o artigo, quando não se usa, observar a grafia, o que é maiúsculo, o que é minúsculo, o que é plural, o que é singular, o que é pronome possessivo, o que é pronome demonstrativo, é importante, é importante perceber qual o tempo verbal está sendo usado, porque é isso que determina o que é que está sendo falado ou escrito, o que está escrito, o que foi falado, para evitar o que que quis dizer. Se nós conhecemos a gramática, é óbvio, a pessoa que também escreve ou fala conhece a gramática, expressará ideias que não geram interpretações diferentes, porque utilizará termos aplicáveis e corretos. Agora, se nós não conhecemos isso, como é que vamos entender o texto? Então, olhemos a questão 607a, deixa eu ir nela lá, 607a, para nós entendermos essa transição da 23 para 27, porque então temos a evolução. Vejamos, vou ler a 607, porque a outra é 607a, ou seja, derivada, foi dito que a alma, em sua origem, corresponde ao estado de infância, se comparado à vida corporal, que a sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, é a questão 190. Onde o espírito cumpre essa primeira fase? Onde ele cumpre essa primeira fase? E aqui veja que a palavra espírito é maiúsculo, ou seja, está se falando do ser individualizado, e ele quer saber como, onde que esse ser individualizado cumpre essa primeira frase? Eles respondem, numa série de existências que precedem ao período a que chamais humanidade. Prestemos atenção nessa resposta. A humanidade já é uma evolução do período do princípio inteligente. numa série de existências que precedem ao período a que chamais humanidade. Aí vem a questão 607a, que é um pouco maior a resposta. Assim poder-se considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Olha que pergunta legal. Assim poder-se considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? E aqui ele pergunta a alma. O bom do livro dos Espíritos é que você precisa passear de questão a questão para ver as amarrações. Alma está lá na questão 134. Quando se pergunta o que é alma? O que é alma? Eles respondem espírito encarnado. Dá a impressão que é só assim. Não, está dentro do corpo chama alma, está fora do corpo chama espírito. Não vamos trabalhar outro dia, outra oportunidade eu trabalho sobre a diferença. Alma é o espírito sim, claro, mas quando estamos nós, o espírito, os espíritos, estamos em um corpo, nós formamos um conjunto simbiótico de impressões, um conjunto simbiótico de impressões, em que nós espíritos atuamos no corpo e certas circunstâncias do corpo afetam a nossa estrutura espiritual. por isso que didaticamente usa-se o termo alma para dizer, para diferenciar um espírito que está desencarnado ou encarnado porque a alma está envolta, está mergulhada, sofre a influência da matéria e influencia nela. O espírito não, mas ambos são espíritos. Alma não é coisa diferente de espírito, é um momento diferente de espírito. E como a pergunta aqui se referia a elementos materiais, ao estarmos aqui, Kardec usa a palavra alma, então ele precisa entender também a questão 134. Assim, poderia-se considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? E olha a resposta, ela é um pouco maior. Já não dissemos que tudo se encadeia na natureza e tende para a unidade? É nesses seres, ou seja, os princípios inteligentes, os seres que quando diz ser inferior é o ser que não tem consciência desenvolvida, tá? É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente, estáis longe de conhecer inteiramente, que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. É de certo modo um trabalho preparatório como o da germinação, por que que eu usei o elemento da semente? Como a germinação por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação, sofre uma transformação e se torna espírito, com E maiúsculo. Então vejam, o princípio inteligente não é um espírito, ele se transformou em, como a semente não é uma árvore, ela se transforma em, não é a semente que foi crescendo e virou árvore, ela tem os elementos e ali ela forma um processo de eclosão e a árvore vai se formando. Então olha que interessante, a Kelly diz assim, então quer dizer que o espírito sofre influência da matéria? Ô Kelly, depois nós podemos trabalhar sobre isso, mas sofre, sofre. Vou dar um exemplo bem simples, bem banal, bem banal. Como que a fome afeta o humor das pessoas? Não é isso? Interessante, não é? Humor, humor não é do corpo, humor é do espírito, não é isso? E tem gente que com fome fica mal-humorado, mal-humorada, mal-humorado. Tem gente que com fome fica nervoso e fome é o quê? Uma necessidade material, não é espiritual. E no entanto afeta a estrutura mente-espírito. Perceberam? Então, é muito simples perceber isso. Uma influência puramente corporal e que gera um comportamento, não é? Muito interessante. Então, sim, há influências. Período, vamos chamar de... as mulheres, as mulheres, né? No período de tensão pré-menstrual, o que é um processo de menstruação? É um processo do corpo. Há um ajuste, há um movimento hormonal e afeta em algumas, ou na maioria, a estrutura emocional. Estrutura emocional é do espírito. Então, percebeu como o corpo afeta o espírito? Por isso, Kardec usa o termo alma para dizer que é um espírito que está encarnado. Questão 134. Para didaticamente, só didaticamente, diferenciar, para dizer que quando estamos encarnados, nós temos influências. a matéria própria, a matéria, por exemplo, influencia no nosso próprio expressar de pensamento. Nós temos uma capacidade maior do que a que o corpo oferece mentalmente e na fase da infância, mais ainda. Leia, por favor, a questão 383 do livro dos Espíritos que fala da necessidade para o espírito passar pelo estado de infância. Então, percebamos que quando Kardec utiliza a palavra alma, porque ele está dizendo o seguinte, olha, os seres encarnados que nós estamos vendo aqui, eles foram, eles podem ter sido o princípio inteligente do passado? É isso que Kardec está perguntando. Kardec era muito didático? Em vez de usar espírito, ele usou a palavra alma, por quê? Porque a partir da questão 134, a alma passou a representar a ideia de um ser que ainda sofre a influência da matéria. Ponto. E aí, vejam o que eles disseram, que o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. É então que começa para o espírito o período de humanização e com ele a consciência do seu futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade de seus atos. Do mesmo modo que a infância sucede ao período da... Que há a infância sucede o período da adolescência, depois o da juventude e, finalmente, o da madureza. Então, vejam, a resposta continua. Mas vejam que interessante. Há um momento em que se individualiza, ou seja, quando chega na questão 76, quando o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. e palavra dos espíritos. É então que começa para o espírito o período da humanização e com ele a consciência do futuro, a distinção entre o bem e o mal e a responsabilidade dos seus atos. É aqui que nasce o livre-arbítrio. Aqui que nasce o livre-arbítrio. E, sobre isso, surgiram a leitura da questão 133, 133 do livro Consolador, quando Emmanuel nos diz que determinismo e livre-arbítrios coexistem, que o determinismo se aplica nas camadas inferiores da evolução, princípio inteligente, e que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito evolui. Quanto mais evoluído, mais liberdade de ação, mais liberdade de escolha, como uma criança. Observemos a regra escolar. A regra escolar na educação básica, lá, fundamental, que seja até o médio, mas principalmente fundamental, a pessoa, o estudante, ele não pode chegar a hora que ele quer e sair a hora que ele quer. Pode? Ele tem que entrar num horário, se atrasou, ele não entra. E ele tem que sair num horário, não pode sair antes. E lá no fundamental, até para ir ao banheiro, tem que levantar a mão e pedir. Posso ir ao banheiro? pressupõe-se que as crianças não têm uma consciência clara, senão vão chegar a qualquer hora, e etc. Agora vem na faculdade. Lá na faculdade, chega-se a hora que quer, vai embora-se a hora que quer. Por quê? Porque pressupõe-se que há uma melhor consciência. consciência. Então, quanto mais evoluído, mais liberdade de escolha, mais autodeterminação e, por consequência, maior responsabilidade. A Eliane pergunta, alguém me explica qual estudo o Simão está fazendo? Eliane, eu estou fazendo um estudo sobre evolução espiritual. Porque nós estabelecemos seis encontros, você entrando lá no meu canal do YouTube, você verá uma playlist chamada Princípios Fundamentais da Doutrina Espírita. E lá, nesses Princípios Fundamentais, eu estou estudando, estudei, colocamos sete princípios, seis princípios. Já falamos sobre cinco, Deus, Jesus, mediunidade, comunicabilidade dos Espíritos e reencarnação, e vamos falando, estamos falando hoje sobre evolução. Então, eu estou me valendo de questões do Livro dos Espíritos para falar da evolução. E aqui, agora, estou falando da questão 607A. Por quê? Porque trabalhamos a evolução espiritual do princípio inteligente ao ser espiritual. E para isso, precisamos entender essa questão 607A, porque a questão 607A é a chave que explica do princípio inteligente ao ser inteligente. Ou seja, a questão 23 e a questão 76 do Livro dos Espíritos. Então, explicando, Eliana, é isso que estamos fazendo. Está certo? Então, agora, estou falando sobre a 607A. e já indo para 607B, quando diz esse período de humanização começa na Terra? Esse período de humanização começa na Terra? Porque aqui, na anterior, falou que é aí que começa o período de humanização. Eles dizem que a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação. Geralmente, veja, não é constantemente. o advérbio aqui é geralmente. Geralmente, o período de humanização começa em mundos ainda mais inferiores. Isto é, entretanto, isto não é regra, pois pode acontecer de um espírito desde o seu início humano esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente, seria antes uma exceção. Então, está claro aqui esse processo evolutivo. Muito tranquilo esse processo evolutivo. E no processo, então, evolutivo de um princípio inteligente a um ser inteligente, nós vamos desenvolvendo e desenvolvendo e desenvolvendo e aí sim chegamos a um nível que nós chamamos evoluído. Mas continuaremos a evoluir. Eu sugiro para auxiliar no entendimento a questão, a leitura das questões sem a questão, a 113, questão 100 a questão 113, que fala da escala espiritual dividida didaticamente em três ordens, didaticamente. Os espíritos mesmo disseram que a ordem são várias, mas didaticamente três ordens. Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. e essas três ordens são, nessas três ordens estão distribuídos dez, dez classes, estão distribuídas dez classes. Da décima classe à primeira classe dentro dessas três ordens. E em cada classe apresenta-se a característica. Lógico, os espíritos disseram que são mais classes, mais ordens, mas essas dez propostas por Kardec seriam suficientes para entendermos as diferentes ordens dos espíritos. Então, foi uma proposta feita por Kardec para poder entendermos um pouco mais se aquelas classes dariam para dar um entendimento melhor. assim? Então, é isso. E nesse processo evolutivo, nós não dissociamos o processo evolutivo do livre-arbítrio. Não se dissocia o processo evolutivo do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, eu falo sempre que o livre-arbítrio, ele é uma demonstração de desprendimento de Deus. Olha que interessante. Deus é onipotente, ou seja, a única força do universo. Todos os poderes ele tem. Ao dar o livre-arbítrio, Deus abre mão da sua onipotência. Deus, em vez de determinar como eu agirei, ele abre mão disso e diz para nós, haja da forma que você quiser, mas assuma as responsabilidades das suas ações. Vejam como Deus foi Deus nessa forma. Em vez dele ficar dizendo, você vai errar, eu vou te punir, você não vai errar, você vai... Não. Nos criou simples e ignorantes e nos deu a liberdade de escolha. Questão 122 do livro dos Espíritos. Questão 122. Vamos dar um pulinho lá. Na questão 122. Deixa eu só achá-la aqui. Estou longe dela ainda. Questão 122. que faz parte ainda da estrutura de estudo sobre a natureza espiritual. E lá na questão 122 pergunta-se o seguinte. Como? Porque é muito comum a pessoa perguntar, mas se eu não tenho direito de escolha, porque ainda sou princípio inteligente lá, sou ainda... Como que eu me responsabilizo? Aí veja, depois que tem a individualização, como podem os Espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um caminho do que para o outro? Aí vem a resposta. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o Espírito adquire a consciência de si mesmo. Vamos ter que ir lá na questão 607a novamente. Perceberam que o estudo do livro dos Espíritos não é uma leitura? Tem correlações entre as questões? Elas sempre estão correlacionadas. Então veja, o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o Espírito adquire a consciência de si mesmo. E onde fala quando o Espírito adquire a consciência de si mesmo? Na questão 607a. 607a. Aí diz, já não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade dele, da vontade do Espírito. A causa não está nele, mas fora dele, nas influências a que cede em virtude da sua livre vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. veja que simbolismo bonito, né? Aqui os Espíritos na resposta da questão 122 nos leva à parábola da criação lá no Gênesis, lá no Gênesis bíblico, lá no capítulo 3, capítulo 2, 3 do Gênesis. Veja que coisa legal que nos manda lá. E aqui nós vamos ver no capítulo 3 do Gênesis, por exemplo, a figura lá da Eva, do Adão, são figuras parabólicas, são parábolas, mas que trazem essa ideia de comer, comer do fruto da ciência do bem e do mal. O que é ciência do bem e do mal? Consciência. É o que está na questão 607, aí é que nasce para o Espírito a consciência, a distinção entre o bem e o mal, da questão 607-A, que está muito bem em conformidade com a parábola da criação, porque essa parte da criação não é um fato, é uma parábola, lógico, não tira o valor do que está escrito, pelo contrário, dá um valor muito grande, porque parábola traz ensinamento moral. Então está dizendo que há um momento em que se tem o desenvolvimento de uma consciência. E quando aqui fala que não haveria liberdade se a escolha fosse determinada por uma causa independente da sua vontade, quer dizer que houve uma vontade, uma aceitação por parte do Espírito. E depois diz a causa não está nele, mas fora dele, nas influências que cedem em virtude da sua livre vontade. Naquela parábola da criação, parábola da criação, não tem lá a figura de Eva cedendo a uma sugestão da sepente? É uma parábola, lógico, mas percebam a forma alegórica encontrada para dizer que há uma liberdade de escolha, que ela cedeu a uma sugestão. Adão também cedeu a sugestão, Eva lhe dá o fruto, ele come. Mas veja que Eva, para ceder a sugestão, ela argumenta com a serpente, não é isso? Está lá na parábola, ela argumenta, dizendo mas o senhor nos proibiu de comer esse fruto, se comermos morreremos. E a serpente diz, não, você não morrerá, você será como eles, saberá o bem e o mal, veja a serpente dizendo para ela. Então, ela deve ter dito assim, uai, se fosse uma Eva mineira, ela diria, uai, então tá, já que eu vou saber o bem e o mal, então tá. Então, se ela fosse uma Eva mineira, ela dizia, uai, então tá, como nós dizemos aqui em Minas, como o bom mineiro que sou. Então, vejam, uai, então tá, e ela comeu, ela argumentou, então ela fez uso da vontade, ela disse assim, olha, eu não posso comer, mas eu vou comer, veja, ela deliberou por si mesma. Quando ela entrega o fruto para Adão, parábola, quando entrega o fruto para Adão, Adão não fala nada, só come, ela diz assim, ele diz o texto, e ofereceu a Adão e ele comeu, Adão não argumentou nada, Adão não argumentou nada, Eva argumentou, quem que veio primeiro? Adão, quem veio depois? Eva, Eva é o momento da humanidade mais evoluído que o momento adâmico, Adão simboliza o momento da humanidade, aquele momento do reflexo, o momento do instinto, o momento do instinto, Eva já representa um passo à frente, uma evolução, Eva já representa o questionamento, o uso da razão, por isso Eva sai de Adão, veja, Eva na parábola, não é assim na parábola, que diz que Adão dormiu, tomou, o senhor tomou uma costela e dela fez Eva, lógico que isso é uma parábola, mas veja o simbolismo, Adão, de dentro de Adão saiu Eva, ou seja, é uma evolução adâmica, e a própria palavra Adão vem de, do hebraico, vem de Adamá, Adamá significa humus, terra, humus, por isso humanidade, humus, Adamá, e a palavra Eva vem de Evará, ou Evalar, que significa ser vivente, a palavra Eva significa ser vivente, a palavra Adão significa da terra, então ali, por ser uma parábola, por isso que eu disse que é muito bonito, e é muito grande esse momento, porque é uma parábola que está nos falando elementos evolutivos, Adão come sem falar nada, Eva argumenta, e Eva vem depois de dentro de Adão, ou seja, momentos distintos da humanidade, e que coexistem, se observar o Homo sapiens, ele viveu coexistindo com, por exemplo, o homem de Cro-Magnon, com o homem de Neandertal, não foi assim, acabou um, surgiu o outro, então ali, é uma parábola, e que muitos não olham, veem como se fosse um fato, e sendo fato, é absurdo, mas como parábola, não é absurdo, como parábola, fica muito claro o que está sendo dito ali, houve uma tomada, veja, por que que Eva faz primeiro, porque ela argumenta, porque já tinha racionalidade, Adão era automatismo, autômato, não mudou muita coisa hoje em dia, não, os homens ainda continuamos autômatos, mas vejamos, e obedientes, porque Eva deu o fruto a Adão e ele comeu sem falar nada, ou seja, obediência marital, e ai do marido que não obedecer, obediência marital, então percebamos esse ponto, por isso é que aqui, na questão 122, os espíritos dizem, esta é a grande figura, da queda do homem, e do pecado original, um cederam, a tentação, outros não, os próprios espíritos, nos remetem, a essa parábola, do Gênesis Bíblico, a essa parábola, então é algo, que nós precisamos perceber, que um estudo, sobre evolução, não é uma coisa, tão simples, nós temos elementos, científicos, da evolução corporal, nós temos elementos filosóficos, da evolução espiritual, nós temos elementos, aspas, aspas, religiosos, no sentido de, raciocínio existencial, para explicar o processo evolutivo, então, quando olhamos o Gênesis, essa parte, e esse diálogo, de Eva com a serpente, está lá no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 5, lógico, não é um bate-papo, serpente não fala, não é isso, é uma parábola, e essa serpente, ela já simboliza, vejam o que está na questão, na questão 622, causas fora dele, ou seja, somos levados, por escolha, por causas externas, essa serpente simboliza, racionalidade, mas racionalidade, sem ética, sem uma ética, porque, ela disse, para comer, que eles saberiam o bem e o mal, e eles passaram a saber o bem e o mal, ela disse, que se eles comessem, eles seriam como eles, e lá, fugiu agora, salvo engano, no versículo 22, do capítulo 3, salvo engano, dá uma olhada lá, diz assim, eis que eles comeram do fruto, eis que agora, são como um, são como um de nós, sabe o bem e o mal, então, a serpente, ela não criou um aspecto mentiroso, ela criou um aspecto astucioso, e é esse, o adjetivo que foi dado a ela, na parábola, e a serpente, que era a mais astuta, das animais, ou seja, dos animais, mais astuta, quer dizer, para ser astuto, tem que ter inteligência, o astuto tem inteligência, mas não tem ética, a serpente, ela foi antiética, antecipando o que não poderia ocorrer, ela iludiu, veja, então, veja, o que simboliza esses três elementos da parábola, simboliza a inconsciência, o comportamento por reflexo, por instinto, em Adão, a racionalidade, o raciocínio, em Eva, e a inteligência, e a astúcia, antiética, na serpente, perceberam, é uma parábola, que se não os espíritos, não tinham nos dito, para ir observar isso, vejam a resposta, a questão 122, porque há espíritos que falam assim, ah, vocês ficam mexendo com o Velho Testamento, isso não existe, peraí, peraí, por conta minha, mineiro, vejo que os espíritos disseram isso, é a grande figura da queda do homem, do pecado original, um cederante não, então nós estamos indo lá, para observar isso, e a mesma coisa, eles falam lá na questão 1019, na 1019, fala a mesma coisa, sobre a ideia da queda, e etc, como simbolismo, não como fato, como simbolismo, é importante perceber isso, simbolismo, porque muitas vezes, as pessoas vão lá, achando que é fato, e não é fato, é um simbolismo, perceberam, simbolismo, eu vou aqui na última questão, para vocês observarem também, na 1019, esse mesmo aspecto, só para poder clarear um pouco, onde fala assim, sobre isso, não percebeis, nessa exclusão de espíritos, da terra transformada, a sublime alegoria, do paraíso perdido, e na vinda do homem, para a terra, em semelhantes condições, trazendo em si, o germe de suas paixões, e os vestígios, de sua inferioridade primitiva, a alegoria, não menos sublime, do pecado original, alegoria sublime, então, ou seja, é uma história, é uma parábola, que deve ser interpretada, porque ela é sublime, ela dá indicativos, perceberam, agora, a Vera pergunta, que horas inicia esse estudo, Vera, às nove horas da manhã, aos domingos, só que eu estou encerrando, o ciclo de estudos hoje, nós fizemos seis domingos, eu postei no Instagram, falando, olha, nós faremos seis encontros, sobre, o princípios fundamentais, do espiritismo, e esse é o último, encontro, que, desse assunto, princípios fundamentais, da doutrina espírita, que estamos tratando, sobre a evolução, então, vejamos, isso tudo, por causa, da questão, 122, e aí, vamos, para a questão, 843, do livro dos espíritos, do livre-arbítrio, que eu disse, que livre-arbítrio, é indissociável, da evolução, quanto mais se evolui, mais liberdade de escolha se tem, vejamos, o homem tem o livre-arbítrio, de seus atos, questão 843, já que tem, a liberdade de pensar, tem também, a liberdade de agir, sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina, a Luísa pergunta, essa live ficará gravada, sim, ela fica aqui no Instagram, e eu também, coloco no meu canal, do YouTube, então, lá no YouTube, está até mais didático, tem uma playlist, chamada, princípios fundamentais, da doutrina espírita, e lá, nessa playlist, tem todos esses estudos, e vai ter esse sexto, agora também, tá certo? Aí, 944, o homem goza do livre-arbítrio, desde o seu nascimento, há liberdade de agir, desde que haja liberdade de fazê-lo, nas primeiras, aqui, veja, o homem está falando da vida material, nas primeiras fases da vida, a liberdade é quase nula, desenvolve-se, e muda, de objeto, com o desenvolvimento das faculdades, estando os pensamentos da criança, relacionados com as necessidades, que a sua idade reclama, ela aplica o seu livre-arbítrio, às coisas que lhe são necessárias, então, é onde eu coloco, a questão 132, e questão 133, do livro, O Consolador, sobre essa questão do livre-arbítrio, e eu volto a dizer, o livre-arbítrio, ele sempre guardará, relação, com o nível evolutivo, com o nível evolutivo, então, a evolução, é uma lei, natural, ou seja, uma lei de Deus, criados simples, ignorantes, evoluímos, ampliamos o conhecimento, despertamos a consciência, exercemos o livre-arbítrio, e nos aperfeiçoamos, e aí, um ponto, já estamos no encerramento, aí um ponto, Deus, questão 115, criou-nos, simples e ignorantes, Deus não nos criou perfeitos, Deus não nos criou imperfeitos, por uma questão simples também, Deus é a perfeição, Deus é a própria perfeição, e a perfeição, nada cria que seja imperfeito, perfeito, então, Deus não nos criou imperfeitos, Deus também não nos criou perfeitos, Deus nos criou perfectíveis, o que é perfectibilidade? a capacidade de nos aperfeiçoarmos, a capacidade de nos aperfeiçoarmos, ou seja, todos nós, trazemos o germe natural da evolução, por isso a questão 116, que todos os espíritos evoluirão, questão 116, de uma forma ou de outra, demoradamente, rapidamente, todos evoluiremos, porque é um impulso divino, da perfeição que é Deus, ele nos deu a perfectibilidade, da eternidade de Deus, ele nos deu a imortalidade, da inteligência que é Deus, ele nos deu a qualidade de inteligentes, em Deus, a resposta da questão número 1, a palavra inteligência é substantivo, na questão 76, a ideia de inteligência é adjetivo, observem lá, a ideia de inteligência na questão número 1, é substantivo, ou seja, Deus é a inteligência suprema do universo, a inteligência, substantivo, na questão 76, a ideia de inteligência é adjetivo, os espíritos somos os seres inteligentes, da criação, o que é inteligente, qualidade, que advém da inteligência, todo adjetivo, é uma qualidade que advém de um substantivo, o substantivo inteligência, gera a qualidade inteligente, o substantivo maravilha, leva ao adjetivo maravilhoso, o substantivo perfeição, leva ao adjetivo perfeito, então, o adjetivo, numa forma sintática, é o que dá característica ao sujeito, mas na sua ideia, adjetivo é uma qualidade advinda de um substantivo, então veja, nós trazemos qualidades divinas, qual? Da eternidade de Deus, nós trazemos a imortalidade, da perfeição que é Deus, nós trazemos a perfectibilidade, e da inteligência, nós trazemos a qualidade, e aí olhamos o versículo 27, do capítulo primeiro, do Gênesis bíblico, e Deus fez o homem, o homem e a mulher os criou, a sua imagem os criou, a sua semelhança os criou, a imagem de Deus os criou, então quando diz lá no versículo 27, que Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, também é um simbolismo, também é uma alegoria, porque nós trazemos como criaturas, as características do Criador, então nós não somos imperfeitos, nós agimos com imperfeições, o que é imperfeito? Prefixo in, negação, nós negamos a perfectibilidade, que nós trazemos, quando nós nos tornamos imperfeitos, quando não evoluímos, quando não agimos, na busca da perfeição, então a imperfeição, é consequência das nossas ações, das nossas ações errôneas, das nossas ações, caminhando para o oposto da perfeição, então não é Deus, que nos criou imperfeitos, somos nós, que nos fazemos imperfeitos, negando a perfectibilidade, que Deus nos deu, é isso, muito simples, por isso a evolução é um princípio, é fundamental do pensamento espírita, porque está na natureza a evolução, nós os espíritos temos o potencial evolutivo, porque somos perfectíveis, criados por Deus, muito simples isso, muito simples, basta nos usar aquilo, que Deus nos conferiu, usar a inteligência, a racionalidade, e nunca dissociada, da humildade, e da bondade, nunca dissociar, então são elementos importantes para nós, e com esse estudo, encerramos o nosso ciclo, de seis estudos, conforme havíamos combinado, que faríamos seis estudos, analisando parte dos princípios fundamentais, existem outros, sim, existem, mas parte deles, pluralidade dos mundos habitados, existem outros, mas optei em trabalhar com esses seis, para formar mais um, mais um ciclo, mais uma playlist, mais um ciclo de estudos, alguém colocou aqui no Instagram, qual será, domingo que vem, a próxima sequência, eu não sei, não sei, sinceramente, eu não sei, eu não pensei em criar um outro ciclo de estudos, de vez em vez, de vez outra, eu crio alguns ciclos, eu elaboro alguns ciclos de estudos, e a gente fica alguns domingos conversando, então, não sei, pode ser que a gente possa fazer, encontros com temas não sequenciados, temas, eu não vou chamar aleatórios, não é bem a palavra, porque aleatório vem de alia, quer dizer, alia vem de sorte, então, não é bem isso, mas temas não, não, não sistematizados, seria a melhor palavra, não sei, pode ser que a gente coloque isso, é uma querida amiga, a Daniela Migliari, que aliás, eu sugiro que a sigam, ela tem estudos maravilhosos, lá no Instagram, no YouTube, Daniela Migliari, a página dela no Instagram, e a página dela também, e o canal dela no YouTube, talvez nós façamos um ciclo de estudos, um bate-papo entre mim e ela, sobre esses elementos bíblicos, esses estudos bíblicos, não estudo teológico, porque a doutrina espírita não tem teologia, não é isso, mas para, como fiz agora há pouco, esse ligeiro, ligeira interpretação, ligeira, melhor, ligeira reflexão, sobre esse elemento do Gênesis, e nós temos vários outros elementos, e talvez nós façamos um pêndulo, entre as falas de Jesus, e algumas falas do Velho Testamento, e podemos criar conexões, também com o pensamento espírita, é só uma ideia, não determinamos isso, ela ponderou isso, eu achei legal, quem sabe a gente faça isso, e alguém perguntou aqui, não me recordo, como começar a estudar a doutrina espírita, livro dos espíritos, aqui é interessante, começar estudando pelo livro dos espíritos, e tem um outro livro, eu estou levantando a cabeça, para olhar para a minha estante, que se ele está ao meu alcance, para eu pegar, senão tem que subir em uma escadinha aqui, porque fica nas prateleiras lá de cima, mas eu acho que ele não está ao meu alcance, que é um livro interessante também, que faz estudos, princípios básicos, mas agora eu não me lembro, realmente ele não está aqui ao meu alcance, depois eu até coloco na minha página, eu vou colocar na minha página, para quem quiser, um livro da editora da FEB, que eu acho muito interessante, está assim que terminar, eu posto depois, essa sugestão desse livro, para aqueles que falam, como é que eu posso começar a estudar o espiritismo, mas comece pelo livro dos espíritos, não se começa uma casa, pelo telhado ou pelas paredes, começa-se pelo alicerce, e o alicerce que sustenta, é o livro dos espíritos, aqui a Kátia sugere, sugere o livro que é o espiritismo, é interessante, e sobre esse livro, é bom nós explicarmos, é um livro de autoria de Kardec, chamado O que é o Espiritismo, é uma broxura, o que é broxura? É um livro fininho, que Kardec revisou, fez uma primeira edição, depois revisou, lá por volta de 1862, por aí ele revisou, são broxuras, como escreveu a prece, o espiritismo, essa expressão mais simples, instruções práticas sobre a manifestação dos espíritos, Viagem Espírito de 1862, A Obsessão, veja, cinco outros livros que Kardec escreveu, mas que são broxuras, ele escreveu como ensaios, e esse livro, que é o espiritismo, é um livro interessante, que Kardec cria nele, uma didática muito interessante, que é uma didática maieutica, aquela didática socrática, por perguntas e respostas, e ele coloca ali alguns personagens, o cético, o sacerdote, o exaltado, e eu digo personagens, porque a didática do livro, não é Kardec dialogando com aquelas pessoas, ele criou os diálogos, para aquele tipo de pessoas, então é didático isso, é um livro excelente, mas é preciso entender, que ali quando coloca o sacerdote, não é um sacerdote falando, são formas didáticas, por isso nós chamamos de maieutica, esse modelo didático, ele é um modelo muito comum, no período barroco, se nós olharmos a literatura, por exemplo, de Padre Antônio Vieira, os sermões de Antônio Vieira, é bem dentro desse nível, são raciocínios interrogativos, que trazem na interrogação, a própria resposta, é uma característica socrática, que a gente chama de maieutica, mas que foi muito usado na literatura barroca, na literatura barroca, para quem gosta do estudo da história, estilos da literatura, é característico da literatura barroca, os jogos de palavras, aquelas palavras chavões, as dicotomias, é muito interessante, esse estilo da literatura barroca, eu acho muito interessante, então, o livro que é o Espiritismo, é muito interessante, é muito boa, e é utilizada justamente, e é utilizado como uma didática, para entender o raciocínio, eu sugiro essa leitura também, são brochuras, são artigos que Kardec escreveu, e compilou em livros, então tem, o que é o Espiritismo, o Espiritismo na suspensão mais simples, a prece, instruções práticas, sobre manifestações dos Espíritos, Viagem Espírita de 1862, A Obsessão, já são de 06, A Obsessão, isso sem contar, os outros livros mais conhecidos, o livro dos Espíritos, que é a base, o livro dos Médiuns, o Evangelho, o segundo Espiritismo, o livro Céu e Inferno, e a Gênese, e sem contar, as revistas, as Espíritas, que são 12 anos, até março, na verdade, 11 anos e 3 meses, por Kardec, e então ali, são também, escritos de Kardec, e sem contar, artigos esparços, que foram compilados, numa obra, chamada Obras Póstumas, não é Kardec, que escreveu isso, são artigos dele, e depois, da sua desencarnação, foi feita, uma compilação, desses artigos, e surgiu um livro, chamado, Obras Póstumas, então é interessante, essa obra, também, então veja, que aqui, eu citei, 11 obras, 11 livros, de Kardec, um compilado, um compêndio, de artigos, e mais, 12 anos, 11 anos, e 3 meses, de revistas mensais, quase 140, revistas, então temos um material grande, para estudar o Espiritismo, estudar o Espiritismo, e sobre evolução, sugiro também, o livro, A Evolução em Dois Mundos, do Espírito André Luiz, o livro, A Caminho da Luz, de Emmanuel, são duas obras, interessantes, que mostram, o A Caminho, o A Evolução em Dois Mundos, um campo mais, da biologia, e o A Caminho da Luz, um campo mais, da antropologia, dos povos, então fica a sugestão, também, desses dois livros, para quem quiser, fazer a leitura, mas o livro brásico, para estudar o Espiritismo, está aqui, as pessoas perguntam, qual tradução você usa, esse aqui, dá para ver, que é o que eu mais uso, eu fico até um pouco vergonhoso, porque já tem tempo, que eu estou mostrando, e não vou lá para arrumar, não peço para arrumar, mas acontece, que eu não paro, de olhar todo dia, então, eu gosto muito, dessa tradução, gosto muito, sem nenhum, de demérito, as outras traduções, mas eu gosto muito, dessa tradução, que é do Evandro, Noleto, da FEB, esse aqui, em especial, é um livro, que foi, foi comemorativo, aos 150 anos, da edição, do livro dos Espíritos, então, ele traz aqui, uns elementos interessantes, e vocês podem observar, que realmente, eu estudo mesmo, escrevo no livro, eu ponho, marca texto, e vai embora, então, essa é uma tradução, que eu gosto, muito, de estudar, sem nenhum demérito, a tradução, do Bezerra de Menezes, uma belíssima tradução, a tradução, a tradução do Guion Ribeiro, belíssima tradução, as traduções, de outras obras básicas, do Quintão, excelente, Salvador Gentili, então, tem várias traduções boas, quando me perguntam, qual eu uso, eu uso, essa, não estou dizendo, que é a melhor, eu estou dizendo, que para mim, eu me sinto bem, com essa tradução, eu gosto dela, porque ela traz, alguns elementos, de pós-fáceos, que Kardec escreveu, e de elementos, constantes, em outras edições, do livro dos Espíritos, que não só, a de 1862, então, são pontos, que eu acho interessante, e eu gosto, de associar, até, essa edição, porque esse livro, dos Espíritos, ou o livro dos Espíritos, que nós seguimos, é a segunda edição, a primeira edição, que é a de 1857, ela não é igual, a essas edições, a primeira edição, de 1857, do livro dos Espíritos, tinham somente, 501 perguntas, e em 1862, Kardec lança, outra edição, com 1019, ou 1018, numerada 1019, e essa edição, é que se viu, de base, para as outras edições, as outras traduções, então, o livro dos Espíritos, com 1019 questões, ele vem a partir, da segunda edição, a primeira edição, é o livro de 501 perguntas, com outras estruturas, inclusive, que também, eu tenho aqui, estudo, leio por ele também, faço algumas correlações, das questões, da edição de 1862, com a questão, da edição de, de 1857, e algumas questões, foram desdobradas, por exemplo, a questão, 84, salvo engano, do livro, da primeira edição, de 1857, que fala, do momento, da união do espírito ao corpo, ela equivale, a questão, 344, da edição, de 1862, na edição, de 1862, a questão, 344, ela está, muito mais ampla, a resposta, foi ampliada, do que está, na questão, salvo engano, do livro, da primeira edição, então, a gente percebe, que a segunda edição, por isso, que os espíritos, Kardec, diz lá, no Obras Próximas, que foi, foi outra, é outro livro, quase, né, porque sai de 501 perguntas, e vai para 1019, então, essa primeira edição, hoje, não existe mais, desde a outra, lança como, edição comemorativa, né, então, acaba que, não se tem, mas eu acho importante dizer isso, porque, é o estudar, né, o estudar, a gente tenta ir às fontes, ao maior volume de fonte possível, então, por isso, eu gosto dessa tradução do meu leto, a Sugiro, e, é 86 da primeira edição, não é 84, não, a questão 344 da segunda edição, equivale à questão 86 da primeira edição, tá certo? Eu fui conferir aqui, a 86, então, é isso, ficam essas sugestões, a Luísa coloca aqui, e o Consolador, o Consolador é um livro belíssimo, belíssimo, é um livro escrito na década de 40, 1940, se eu não estou enganado, é de 44, porque não é difícil de olhar não, que ele está ao meu alcance aqui, o Consolador, essa capa aqui, foi eu que pedi que colocasse, a capa dura, que é outra que eu uso muito também, então, acaba que ele estragou a capa, né, e tal qual o Líder dos Espíritos, eu pedi que encadernasse novamente, e aqui, deixa eu olhar, é um livro, cujo copyright, é de 1940, o copyright dele, é de 1940, está na ficha catalográfica aqui, então, veja, é um belíssimo livro, não sei se a gente poderia colocá-lo por estudo, mas é um livro muito interessante, e sobre o livro arbítrio, que eu disse hoje, está aqui, uma boa fala de Emmanuel, está certo? Bom, paremos por aqui, muito obrigado, Deus abençoe a vocês, uma ótima semana, e domingo que vem, pode ser que eu apareça aqui, e a gente monte novamente, uma sequência de estudos, ou não, fizeram a sugestão aqui, sobre o Consolador, talvez pode até ser, vamos avaliar, e por último, a Dina, Dina pergunta, qual é a questão, inteligência e adjetivo, questão 76, quando se pergunta, que definição pode se dar dos Espíritos, e os Espíritos respondem, são os seres inteligentes, da criação, inteligente é adjetivo, está certo? Inteligência é substantivo, inteligente é adjetivo, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, Deus espalhe por ter acompanhado esse estudo, pela paciência de vocês, e uma ótima semana para todos nós, se Deus quiser.